Auto e teste deu a louca na JAC com o lançamento do novo JAC T50 A JAC realizou na semana passada o lançamento do seu novo SUV T50 Quem esteve presente no lançamento foi Igor Cesar, que conta tudo o que aconteceu O TV Auto veio aqui em São Paulo conferir de perto o novo lançamento da JAC Motors É o JAC T50 Não é força de expressão Além do design atualizadíssimo e da nova garantia de 6 anos O novo JAC T50 é o SUV com o maior número de equipamentos de série do mercado brasileiro Ele está completo Apesar de estar em processo de recuperação judicial desde o início do mês O grupo SHC, representante da chinesa JAC Motors, não perdeu as esperanças de se reerguer no Brasil Estamos muito orgulhosos com o lançamento desse carro, Igor É o quarto SUV da JAC Motors e o T50 define um novo patamar para a nossa marca em termos de design E principalmente em termos de tecnologia O carro é absolutamente completo O crossover apresenta um visual mais moderno Destacando-se um conjunto ótico com dois projetores e LEDs diurnos Ganhando contornos arredondados A grade mantém o mesmo formato Mas possui acabamento cromado mais vistoso nas extremidades Enquanto os frisos internos ficam mais finos e a grelha assume desenho diferente O para-choque recebe faróis de neblina triangulares e um aspecto mais aerodinâmico As rodas de liga leve aro 16 polegadas apresentam também aspecto mais esportivo Na traseira, as mudanças incluem redesenho de todo o conjunto Ganhando lanternas mais estreitas de formato fluido Bem como tampa do bagageiro modificada que agrega uma barra cromada na parte superior Por fim, o para-choque assume novo formato e elementos cromados Mas o T-50 tem no interior sua maior mudança As dimensões do T-50 são 4,35 m de comprimento 1,77 m de largura 1,64 m de altura E distância entre eixos de 2,56 m A altura em relação ao solo é de 20 cm E o volume do porta-malas declarado pelo fabricante é de 600 litros Muito bom para um SUV compacto Esse carro vai custar a partir de R$ 83.990 E todos, absolutamente todos os equipamentos disponíveis em SUVs dessa categoria E alguns deles até de categoria superior São equipamentos disponíveis no JAC T-50 Câmera 360 graus Câmera de ré Câmera frontal Controle de tração e estabilidade O assistente de partida em rampas Além de ar-condicionado, direção hidráulica, retrovisores elétricos e rebatíveis Quer dizer, o carro realmente é muito bem equipado O painel é totalmente diferente Apresentando um desenho mais harmônico e moderno Incluindo emprego de revestimento em couro Em costuras vermelhas Enquanto a parte inferior recebe Aplique que imita fibra de carbono O ar-condicionado é automático E o quadro de instrumento é novo E vem com computador de bordo Destaque para o botão de partida Sem chave de ignição O sistema Start-Top O kit multimídia com espelhamento de celular E a câmera 360 graus Na mecânica, o T-50 traz um novo 1.6 16 válvula DVVT a gasolina De 138 cavalos a 6 mil rotações por minuto E 17,1 kgfm de torque a 4 mil rotações por minuto O câmbio é o novo CVT continuamente variável Que simula seis marchas Com esse conjunto mecânico O Jack T-50 acelera até 100 km por hora Em 11,3 segundos E tem máxima de 198 km por hora No pacote de eletrônica O modelo traz de série D Desde a versão de entrada Controles de tração e estabilidade Freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem Assistente de partida em rampa Monitoramento da pressão dos pneus E sistema Start-Stop Que favorece a economia de combustível O interior do Jack T-50 tem acabamento interno Com materiais de boa qualidade com couro sintético Revestindo os bancos, parte do painel e painéis das portas Os instrumentos são circulares e entre eles uma tela digital Exibre os dados do computador de bordo A central multimídia agora é flutuante E conta com uma tela tátil de 8 polegadas Que permite o espelhamento de smartphones Por meio do iOS e Android Auto O modelo traz ainda ar-condicionado digital automático Mas sem a saída para os passageiros que sentam no banco traseiro O T-50 conta com um interessante sistema de câmeras Que permite a visão de 360 graus do carro Tem também a câmera frontal Que grava imagens e cartão Que podem servir de prova em casos de acidente Que pode servir de prova em casos de acidente Que pode servir de prova em casos de acidente Que pode servir de prova em casos de acidente Que pode servir de prova em casos de acidente Que pode servir de prova em casos de acidente Que pode servir de prova em casos de acidente Que pode servir de prova em casos de acidente Que pode servir de prova em casos de acidente Que pode servir de prova em casos de acidente Tchau.